MÚSICA 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 Daí galera VONICRICS GAMES aqui Então pessoal, estamos aqui em mais um episódio de Super Mario Gives Ups 2 E hoje galera, continuo aqui no Day All Float, não sei o que que é isso Não to afim de tentar traduzir E aquele cenário parece de Mario World Só que com cores consumizadas Até que ficou legal E eu acho que tem uma fase parecida com essa em um mundo lá no Gives Ups 1 E tem música de Barco de Mario Bros 3 Pelo que eu escutei né Do jeito que eu escuto o baixo O som da caixinha Pode até ter sido outra música mas provavelmente não Bora lá Droga Tchau 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 Só uma fase, e fases normalmente não tem boss. Nossa, mas tem tiro pra tudo quanto é lado. Tem mais tiro que o Rio de Janeiro. Acho que é aqui pra entrar. É, tem boss mesmo. Espera, vamos jogar fogo contra fogo, ele não morre pra fogo, legal. É, faz sentido, né? É o Hammer Bros de fogo, então faz sentido ele não morrer pra fogo. O estranho é que eu morro pra fogo, né? Eu tô com poder de fogo. Mas bora lá, essa fase até que foi pequena. É fase assim que eu quero. É difícil, mas não aquele difícil totalmente. É pelão e o Drybone morreu pro fogo. Desde quando o Drybone morre pra fogo. Dá pra subir nessas gaiolas? Dá, beleza. Nossa, isso aqui até parece fogo de Ioana Bdegai. Que tem na, na, Turre do Gai. Falando nisso, eu tentei de novo zerar Ioana Bdegai. Por quê? Porque pra mim eu já tentei, já dei Red Kit. E ainda não tentei de novo. Mas quando esse vídeo sair, eu tentei de novo? Eu zerei o jogo? Ou foi Red Kit de vez? Eu acho que isso aqui é só a culpa com gráficos editados. E tem caminho secreto de novo, Aluque. Esse mundo é cheio de caminho secreto. Mas tudo bem. Desde que o caminho secreto não seja obrigatório. E como é que eu fiz isso, nem eu sei. Será que ele não Ioana Bdegai? E pra fal... De novo, que hack bugada. Tá virando The Two Ways, isso aqui. The Two Ways 3. O que que eu tava falando mesmo? Ah, nem lembro. Ah, será que... Pra fazer o fogo do Ioana Bdegai? E pra fazer... O fogo do Gives Ups também pegaram de outro jogo? Acho que esse fogo é do próprio Mario World, né? Aquele fogo lá que o... O Summon Brother taca no chão quando ele bate... Em outro chão. O chão que ele tá, ele bate em um chão mais baixo. Tipo como se ele tivesse uns blocos pra cima. Eu acho que ali era pra parecer algum inimigo. Vamo ver? Ah, não sei. Vamo ver. Vamo tentar continuar, né? Tem alguma coisa bugada ali. Porque não dá pra... Passar ali. Pelo menos dar um pulo direto. Vamo lá, bicho. Explode você. Achei que tinha caído. Cara, vamo ir fazer... Os dois bichos... Sumirem. É, deu certo. Um pelo menos. Porque o outro respawnou. Mas tudo bem, um é melhor do que nada. Beleza. Beleza. Morreu. E vamo continuar. Cair direto aqui. Nunca se sabe. Pode ser um bloco. Que tem o resto tudo pra eu cair. Então tem que cair bem na direção da moeda. Ou pode ser troll também. Que nem trolândia. Mas de preferência... Tentar cair na reta da moeda. Nossa. Eu tô muito perto do fim. Vamo lá. Dá tempo de passar essa fortaleza. O episódio ainda tá pequenininho. Nossa. Falta tipo uns três episódios pra série acabar. Droga. Eu não lembro dessa fortaleza. Qual será a próxima série? Uma hack... Nova? Eu tô completamente sem ideia do que fazer série depois... Depois dessa aqui. Porque... Essa MW Central Production é bugada. E... sei lá. Descendente muito grande. Eu nem joguei ainda nenhuma delas. Mesmo que eu vá fazer série. Eu realmente não sei. Quem sabe até... Daqui dois episódios não surja uma Adventure Heroes 3. Ou Omega 2. Quem dera, né? Pra vocês pode até já ter surgido uma dessas hack. Provavelmente não. Mas... Nunca se sabe. Vamo ver até lá, né? O... Ô... 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 É... Quer dizer, Gives Ups 4... Já é certeza que não vai ser. Eu já... Perguntei pro Cypher e ele mesmo respondeu... Que... Não vai fazer. Pô, ele até falou que... No final da hack fala que... O 3 foi o último, mas... Tudo bem. O Gives Ups não tem problema não sair mais. Principalmente porque... Das hack que... Eu joguei... É a que mais tem, né? Talvez depois eu faça... Nossa... Nossa, é difícil. Nossa, se tivesse aquele poder de mudar de carpado pra... Pra... Pulo normal no meio do or... Deu cair... Naquele sol... Aquele mini sol... Sei lá, eu nunca entendi o que é esse negócio. Pera... Droga, eu odeio... Sempre eu confundo... Quando eu quero mudar... Pra um lado eu mudo pro outro... Já faz um tempão que eu jogo essa hack... Eu já devia ter... Essa hack não... Já faz um tempão que eu jogo... Usei snaz... E... Mudo a câmera... Do jogo... Já devia ter decorado... Mas não... Pera... Vamos tentar... Mudar a câmera pra lá e fazer... O fungo... Passar... Filha da puta... De onde surgiu... Um chomp... Nem dava pra eu ver o chomp... Acho que é porque eu mudei a câmera... O problema é que não dá pra eu ver a parte de cima... Vamos ver... É... Até dá pra eu ver... Só que daí some tudo... Não some só... Tudo bem, vai... Vamos trapacear... Vamos... Pronto... Agora não tem mais terremoto... E o negócio sai num time perfeito... Pra eu errar... É que ficou legal desse jeito... Ficou bem melhor... Tudo bem... Entra aí... Entra... Você não sabe entrar... É... Eu tenho que passar essa fase logo... O vídeo tá grande... Esse já é um dos últimos episódios... Provavelmente... O antepenúltimo... Eu já não matei esse bicho... Uns dois episódios atrás... Eu odeio que esse bicho pule... E que ele volte também... Do nada... Tudo bem... Tem que fluir rápido... Foi rápido a batalha com ele, né... É... Mas eu vou ficar com esse vídeo por aqui... Esse pode ter sido o penúltimo... Ou o antepenúltimo episódio... Quem gostou... Deixa o like... E é nóis galera... Falô...